Turma, espia só aí no método ali que o peão tá utilizando pra poder tá realizando o tratamento ali no casco do animal. No caso do animal, ele rachou o casco ali e ele tá usando ali aquelas braçadeiras pra poder tá ajustando e voltando o casco no lugar ali pra ele poder curar ali com o tempo, né? Só que aí eu falo um negócio pra você, é correto fazer isso daí? E aí, você que é um veterinário, que é um experiente aí na área, coloca nos comentários aí se for a questão eu vendo nos comentários aqui. Eu trago até uma segunda parte explicando pra vocês se realmente esse procedimento é correto aí, aonde a gente pode tá passando uma informação correta aí pra turma, tá? Porque a gente olha ali e parece que é certo, não sei julgar se é errado ou não, porque às vezes aquilo ali pode infeccionar ainda mais o casco do animal ou às vezes é um procedimento correto. Então você que é um experiente, coloca nos comentários, tira nossa dúvida e se for o caso, eu trago ali a informação correta, a informação top aí pra turma seguir aí com a lida, beleza? Até o próximo vídeo, deixa o joinha, segue nós aí que é pra poder tá acompanhando nosso conteúdo.